Em 2017, nós conhecemos o Paulinho, esse camarada que você viu aí, gente do bem. Alguém que um dia precisou morar na rua e que hoje faz uma força-tarefa para melhorar casas de famílias que vivem de forma precária. Nesse nosso reencontro, nós descobrimos que os projetos não param de crescer. E depois que o Paulinho veio aqui no nosso programa, veio parar aqui no programa do Bem na Hora, o time de ajuda aumentou ainda mais. Bom isso, né? Vamos lá, quero ver a matéria. Pode rodar? Em 2017, nós conhecemos o Paulinho de Birigui. Ele chegou a morar nas ruas, mas conseguiu dar a volta por cima e iniciou um projeto chamado Fazendo a Diferença, para construir casas para as pessoas que não têm um teto para morar. E hoje nós voltamos a Birigui para saber se o Paulinho continua nesse clima de solidariedade. Ele está aqui. Vem cá, Paulinho. E aí, tudo bem? Tudo bom. Lembra de mim? É, claro que lembro. Estamos nós aqui nas loucuras em Birigui, né? Podemos parar. Tem todos os projetos, a gente alega que vai ser o último. Quando a gente percebe, a gente já está se metido em outro. Já foram quantas casas construídas? A gente está na décima edição, foram cinco construídas e cinco reformadas. Esse ano a gente, em 53 dias, repatriamos uma moradora do bairro de Simões, que tinha uma vida muito difícil, com bastante enfermidade, sem condição nenhuma financeira. A casa dela molhava tudo dentro. Ela, para dormir, dia de chuva, tinha que plastificar toda a casa dela, as únicas coisas que sobraram dos móveis. E a gente surpreendeu ela. Em 53 dias, a gente fizemos algo que vocês vão assistir agora. Vamos entrar, então, para ver? Vamos. Dona Maria? Tudo bem? Vou te cumprimentar, senhora. E aí, está emocionada? O que acontece? Muita emoção de estar na casa nova? Muita. Não esperava isso? Não. Como que era a casa da senhora? Fala para mim. Era só no bloco, né? Chovia tudo dentro, aqui a sala ficava lagada e as camas tudo cobertas com plástico. A casa totalmente coberta, né? Mas aqui era a parte que afetava mais. E o meu quarto, a sala, a cozinha. O que é novo aqui? Levanta aqui, vamos mostrar a casa para a gente, pode ser? Esse sofá é novo? Tudo. A parede? A visão, o painel, tudo. Eles prepararam tudo. Agora dá para dormir despreocupada? Agora dá. O dia que choveu, eu agradeci a chuva por estar chovendo e por não estar chovendo aqui dentro e a eles. Aqui tem um banheiro, né, Dona Maria? Banheiro. Banheiro super espaçoso também. Tudo no bloco, né? O que mudou nesse banheiro? Foi tudo, mudou tudo. Não tinha nada. Era só o vaso mesmo que tinha, mas o restante, né, eles colocaram tudo. Cara nova. É, cara nova. Que gostoso, hein? E tem aqui também a cozinha, gente. Ó, a gente está chegando para o finalzinho da casa, uma cozinha gostosa. Essa mesa já tinha? Não, não tinha nada, nada. O que tinha aqui já? Só o gabinete mesmo daqui. E essa geladeira é nova? Geladeira nova, que é a geladeira do meu sonho. A gosto de ficar em casa? Ixi, eu não quero sair daqui para nada. Levanto cedo, já pulo cedo. Nem que eu sei ficar muito na cama. Já caso, já limpo. Nossa, é muito bom. Paulinho, qual que é o sentimento de ver a Dona Maria assim tão feliz mostrando a casa para a gente? A palavra que a gente usou para o término da casa foi gratidão. É, gratidão das pessoas, gratidão por Deus. Eu não sei nem quem era ela antes desse projeto. Não sabia nada da história dela. Ela apareceu do nada. E eu tive que olhar para o céu e falar, Deus, eu não tenho nem para mim. E como eu posso fazer uma casa em 53 dias para uma pessoa? Eu tiro a pessoa de dentro da casa. Que responsabilidade para poder voltar essa pessoa sem ter um real no bolso, sem ter fundo guardado, saindo vendendo queijo pela cidade, vendendo rifa pela cidade. Amigos que ajudou, a diária de pedreiro. Olha, eu não tenho palavra. Então, é gratidão é o nome do final desse projeto. O Paulinho sempre fazia esse trabalho das casas. E eu tinha ele no Face, amigo meu de muitos anos, e eu ficava com aquela vontade de ajudar. Mas na correria, ele me ligava, não dava tempo. Mas essa daqui, ele me ligou e falou, Thiago, vamos fazer? Eu falei, vamos. A gente veio aqui, a gente filmou, viu aqui a situação dela. E começou. Eu fiz a parte da cobertura para ela, né? Toda a cobertura da casa, de cima e de fora. E meus amigos, meus clientes, fui pedindo, fui pedindo, a gente foi ganhando. E acabou fazendo uma corrente, né? E vocês estão vendo essa TV bonita que está aqui, a TV da Dona Maria, que está na sala da Dona Maria. Essa TV também é do Thiago. O Thiago arrancou a TV de casa para colocar aqui, Thiago. Conta essa história. Então, a gente tinha ganhado uma TV, né? E o rapaz que doou falou que era de 32 polegadas. Então, nunca passou pela cabeça que seria daquelas grandes, aquelas de tubo, né? Antiga. E como é que ela ia colocar? Quando eu fui buscar na casa dele no sábado, que a gente ia entrar em casa no domingo, eu fui buscar no sábado na casa dele. Chegou lá e era de tubo. Aí, como é que eu ia colocar de tubo nesse painel bonito? Aí, eu falei, vem cá. Arranquei a minha e trouxe, coloquei. A gente vê que Deus é muito bom. Deus é muito bom. A gente não pode parar, né? Às vezes, a gente se joga na tristeza, algo não dá certo na vida da gente. A gente reclama, fala, não vou mais. Não, temos que ir. A saída do buraco é para cima. E a gente tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Dona Maria era uma pessoa que comentava com os vizinhos que nada na vida dela ia acontecer de novo. Só que Deus ouvia todas as vezes, né, Maria? Eu já volto falando do Paulinho. Esse cara lá de Birigui que ajuda as pessoas a terem um lugar digno para morar. Realmente, não para de fazer o bem. Vem cá, gente. Nós vamos ver agora outro projeto dele que agora ajuda deficientes físicos. Você acredita? Ele faz tudo aquilo e um pouco mais. Quer ver? Conta para a gente, Vivi. Paulinho, me fala um pouquinho da sua história lá no passado. Então, você já chegou a não ter um teto para morar, é isso? É. Lá atrás a gente morava em Marília. Eu vim para Birigui para tentar a vida, para morar com os parentes, né? E depois era a cabeça de adolescente. A gente era também difícil de conviver com as pessoas. Mas eu não quis voltar de novo para a roça, para onde a gente morava. Fiquei morando numa guarita de guarda por um tempo. Num barracão desativado da cidade. Ali eu não tinha onde dormir em cima de saco de estopa. Não tinha comida. Não tinha condição de voltar para a minha cidade. E ali foram os momentos mais difíceis. As noites foram longas. Costumo dizer que a maior dor da vida é a dor da fome. Porque caía de fome, né? Ia para o pronto-socorro para tomar soro, para me sustentar. Hoje eu me sinto um milionário da cidade. Podendo estar realizando o sonho de pessoas. Como eu era, invisível. Muitas vezes na situação que a gente vive, a gente se torna invisível para a sociedade. E hoje eu sinto um orgulho muito grande, né? De poder ajudar as pessoas. Na situação bem difícil como eu estava. Como a dona Maria aqui estava. Existem várias Marias. Que representam o nome das mulheres, né? Que levam a vida sozinha, sem condição. E a gente sabe que a tua casa também não é assim, né? Você entrega casas novas para as pessoas. E a reforma da tua sempre vai ficando para depois, para depois. É isso? É como... Tem um ditado, né? Que casa de ferreiro espírita de pau. Realmente, a minha casa é bem simples. É uma das mais simples da minha rua. Mas, é... Quando eu chego lá, para mim, é a minha mansão, né? Tem hora que as pessoas acabam não entendendo, né? Como pode eu fazer as coisas para os outros e sentar em casa. Mas está no sangue, né? Não sei. Eu tento parar, mas não consegui mais. Achei só a porta da entrada, da saída. Não consegui achar ainda. E o Paulinho, gente, não parou com esse projeto, não. Ele deu um novo rumo para o projeto, né? E trouxe uma ideia nova aí. Uma ideia de quatro rodas, é isso? É, a nossa Kombi aí, a nossa Kombi mão na roda, que a gente tem colocado na cidade à disposição dos cadeirantes. A gente tem levado para o Hospital do AMI, tem levado para a Praça do Outro Gama, poder passear. Tem levado no supermercado. A gente tem um colaborador, um motorista, né? Que ele fica à disposição dos cadeirantes. Tem sido um maior orgulho para nós, poder dizer que nós somos as pernas de muitos cadeirantes, que havia, era ilhado, né? Dentro das suas casas, não ter condição de sair de dentro de casa, era ilhado. Então a gente se sente mais um orgulho de as empresas, né? Que contribuem com a gente, todos os meses, por 100 reais. Temos as empresas que nos ajudam 100 reais por mês, para não poder pagar o motorista. Essa Kombi foi praticamente comprada com venda de pão caseiro. A cidade abraçou. Agora, essa casa, nessa edição, a gente vendeu bastante queijo. Não foi tanto pão, mas foi com venda de pão e rifa, né? Mas mesmo foi o pão. Vamos lá conhecer ela. Maxwell, gente, tem 17 anos de idade, né? E para onde você leva ele, que necessita da perua? Ah, ele leva para médico, ele faz o curso na via certa. Já até festa, assim, levou o Maxwell. Tipo, é muito bom, porque nem sempre motoristas por aí têm essa paciência de carregar e tudo mais. Não, e essa pessoa que é o João, né? O motorista, que o Paulo tem arrumado essa pessoa, essa pessoa é muito prestativo, é muito... Ele é uma pessoa, assim, muito educada, muito prestativa. Ele tem paciência, porque tem coisas que tem que ter paciência, né? Esse mínimo é uma história do Maxwell, muito rápido. Um dia eu levei no supermercado para ele passear. Fazia cinco anos que ele não conhecia o mercado. Você vê que alegria que ele estava dentro do mercado. É a mesma coisa que a pessoa ganhasse uma loteria. Não tem preço que pague essa alegria, sabe? E a alegria disso é a minha alegria, do poder estar transportando eles. Levo no dentista, fisioterapia, qualquer lugar. Eu levo e espero. E eu faço isso, sabe? Com o maior prazer, com o maior amor, sabe? Porque eu vejo, assim, a vida da gente é tão curta, é tão pequena. E a gente tem que fazer isso para os outros, sabe? Se todo mundo pensasse em fazer isso, hoje o Brasil estava diferente. E olha só, eu vou pedir para o Juninho mostrar, olha, a galera, que tem a parte da galera que ajudou em todo esse projeto, né? E aqui está também, ó, estão os queijos na mão do Paulinho. Esse queijo aí, né, Paulinho? Tem gostinho de amor, né? Esse é o queijo do milagre. É verdade. Esse queijo faz milagre. É isso aí. Esse queijo foi como a parte do pão que nós compramos a Kombi. E agora o queijo chegou para não cansar muito o povo. Estava engordando o povo na cidade. E esse queijo não engorda? Esse não engorda. Esse que só engorda o coração. E essa galera toda ajudou e tem muito mais, né? Aqui está a galera do Pedreiro, representante de Pedreiro, representante de Eletricista, representante das Calha. É uma galera grande, mas está 1% aqui da nossa galera. Que eu aprendi a amar. Muitos deles aí não me conheciam antes desse projeto. Nós somos tudo da família agora. Agora a dor de um é a dor do outro aqui. Música